Ae pessoal, nós voltamos e agora vai ser... Dá uma olhada Quando eu não posso me inspirar Nesse relógio que eu não quero dar Se me assinava a tentar De bateria no meu celular Só sou um mudador E o meu rei Se me assinava a tentar Só sou um mudador E o meu rei Se me assinava a tentar 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 Se me assinava a tentar O meu rei Se me assinava a tentar O meu rei Se me assinava a tentar Se me assinava a tentar Se me assinava a tentar O meu rei Se me assinava a tentar 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 Próximo dia O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor